Salve galera, beleza? Eu sou o Alex e hoje nós estamos aqui para mais um episódio de School of Dragons. E pra você que não tá acompanhando essa série, recomendo começar a acompanhar desde o início na playlist, porque tem toda uma história por trás desse jogo, tá? Tem uma história muito louca pra você entender. E agora a gente tá tentando descobrir a fonte da neblina que tá causando coisas ruins aos vikings, né? No meu caso ela me desmaiou, no caso do arqueologista ela deixou ele doente, então a gente vai ter que descobrir a fonte. Fora que ontem a gente entrou dentro da caverna que existe um outro Morte Rubra. Eu nem sabia que tinha outro Morte Rubra vivo, mas existe um Morte Rubra dentro do vulcão, um outro, né? Além daquele ali que tá morto e tem os fósseis dele. E agora a gente vai descobrir, a gente vai tentar descobrir na verdade a fonte daquela neblina que tá fazendo. Eu acho que tem a ver com o Morte Rubra, igual falei pra vocês no último episódio. Vamos ler aqui. Acho que o nido do Morte Rubra está bloqueando o caminho pelo qual a lava normalmente fluiria. Deve ser por isso. A pressão do magma não pode penetrá-lo. Então estão saindo pelos inspiradores hidrotermais. E isso que deve estar causando aquela neblina. É isso, exatamente. É graças ao Morte Rubra, entendeu? É graças ao Morte Rubra. E ele tá com um plano de fazer alguma coisa. E parece que a gente vai ter que fazer um plano agora pra conseguir resolver isso. E o Eruptidão, mano? A gente vai usar o Eruptidão pra isso? Cara, a gente vai encontrar o Eruptidão agora. Cadê o Soluço? A gente vai ter que falar com ele ali. Cara, vocês têm noção que agora a gente vai atrás de um Eruptidão, que é o guardião da Ilha Asa, se eu não estiver errado. Pra entrar no vulcão e resolver esse problema, mano. Vocês têm noção disso? Eu acho que a gente vai ganhar o Eruptidão agora. Parece que o Eruptidão é o grande protetor, né? Ele é chamado pelos outros assim. A gente vai ter que falar com o Ereti. Parece que ele encontrou o Eruptidão, tá ligado? No campo de treinamento. Mas será mesmo que a gente vai conseguir pegar o Eruptidão agora? Ou deve ser outro dragão? Eu acho que a gente vai conseguir o Eruptidão. Porque ele vai ajudar a gente agora a conseguir entrar no vulcão e resolver esse problema aí. Ah, ele tá aqui, ó. Boa, Herod. Vamos falar com ele aqui. Herod, boa, Herod. Tomara que ele ajude a gente a encontrar. Ele falou que existia uma ilha que abalava oceanos com terremotos e vários dragões soltavam fogo. Beleza, rapaziada. Vou resumir pra vocês um pouco dessa história. A gente vai precisar usar o dragão Eruptidão, que é o grande guardião chamado por eles. Pra conseguir entrar no vulcão e resolver esse problema de não fluir muito bem o ar da caverna do vulcão. Porque o Morte-Ubra tá lá, entendeu? Ele tá meio que barrando essa... O que deveria ser certo. Ele tá barrando essa... O ar fluir certamente. E agora a gente vai entrar aqui no barco pra ir pra uma ilha e conseguir o dragão Eruptidão junto com a ajuda do Ereti e da Valka. Tomara que dê certo, porque sem Eruptidão não vai funcionar a missão de corrigir o problema do vulcão lá. Bem-vindos ao vulcão selvagem da ilha do Eruptidão. Ai, cara. Parece que o Eruptidão é protetor, não violento. Tomara que seja isso aí mesmo, mano. Tô torcendo que ele não seja violento. Beleza. Olha que da hora, cara. Parece que é aqui que vive o Eruptidão, se não tiver errado. E pra vocês que não sabem, a gente já tem um dragão Eruptidão. Esse aqui é ele. Se não tiver errado, ele foi um dos nossos primeiros dragões que a gente usou. Aqui ceisinha, ó. Essa daqui, ele é o dragão Eruptidão. Ela, na verdade, né? Porque ela é fêmea. E a gente vai usar ela pra conseguir fazer... Beleza. O Ereti bolou um plano e a gente vai ter que conseguir 5 sacos de ouro que foram roubados. Pra passar pra próxima missão. Nossa, que ele que é essa? Vamos lá. Onde que a gente vai ter que encontrar esses 5 sacos de ouro, hein, cara? Vamos tentar passar aqui na maciotinha. Eu tenho que só saber como que são esses sacos de ouro. Se eu souber como que é, eu consigo encontrar rapidinho. Ai, mano. Nossa senhora. Foi por muito pouco que ele não me pegou aqui agora. Passar aqui pelo meio. Passei. Vamos ter que ser muito rápido. Vocês não estão ligados, velho. Se o caçador entra nesse lugar aqui, eu tô ferrado. Já encontrei um saco de ouro ali em cima. Vou passar bem na sordina pra ninguém me ver, filho. Vou pegar o primeiro aqui. Encontrei. Tá, agora onde vão estar os outros? Deixa eu pular pra cá. Ok, galera. Preciso encontrar mais 4 sacos de ouro. Aonde? Ah, encontrei mais um ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Boa. Nossa senhora. Quase que eu fui capturado. Falta apenas 3. Tá de boa. Conseguimos aqui 2 já. Encontrei mais um aqui na frente. Foi 3. Agora falta mais 2. O único lugar que eu não fui, por incrível que pareça, foi pra cá agora. E é exatamente aqui que tem. 4. E o quinto deve estar bem aqui no fundo. Eu tenho quase certeza disso. Porque eu acho que aqui é o único lugar que eu não fui. Aqui, ó. Nice. Falei. As jaulas estão vazias. Talvez os catadores de dragões não descobriram como usar o dispositivo ainda. Você precisa pegar o ouro de dragão antes que os catadores percebam sua presença. Tá, eu sei onde estava esse ouro de dragão. Ele estava abrindo no início. A gente deixou ele aqui sem querer, não foi? Eu acho que foi isso que aconteceu. Se eu não estiver errado, não tenho muita certeza. Mas esse ouro de dragão... Ai, mano. Lascou. Agora lascou. Agora lascou. Agora lascou. Sai pra lá. Ah, mano. Esse esquisito vai deixar eu preso aqui, velho. Nossa senhora. Eu vou ter que passar aqui muito na surdina. Tá. O ouro de dragão, ele estava lá no início. Aqui, ó. Cheio. Vem aqui embaixo, ó. Peguei. Beleza. Quanto é o navio de Ereti e vídeos caçadores. Ai, meu Deus. Qual que ele me pegou aqui? Vamos dar o pé nessa bagaceira, galera. Conseguimos tudo o que a gente precisava. Alô, seus trouxas. Ah. Qual que ele me encontrou aqui? Meti o pé. Falou. Nossa senhora. Qual que eu fui pego de besteira? Vambora daqui, rapaziada. Vambora. Vamos voltar pra nossa casa. Falou pra vocês. Vamos lá que a gente precisa ir atrás do repetidão, cara. Pronto. Seu navio está cercado, Ereti, filho de Ereti. Você tem uma chance para enganar os caçadores. Abra a mochila e clique no ouro de dragão. Vamos lá. Ih, parece que eles encontraram. Vamos ver como é que funciona esse ouro de dragão, cara. Vamos pegar aqui. Cliquei. Será que a gente vai usar ele? Meu Deus. Como que eles acreditaram nisso? Como que eles acreditaram que realmente era um dragão? Meu Deus. E esses que falaram que são os caçadores de dragões, hein? E esses que são os bravos. Beleza. Agora a gente vai ter que entregar os sacos de ouro pro bocão. E a minha missão deu o repetidão, cara. A gente esqueceu dela pelo visto, né? Vamos entregar pra ele aqui. A gente recuperou o ouro que eles tinham roubado, pelo que eu entendi. A imagem do bocão usando essa roupa de baixo rasgada do avesso que é a torreirizante dê um espaço para o bocão e compartilha seu tesouro com o Soluço. Vamos entregar o ouro de dragão pro Soluço, que é dele. Obviamente ele que inventa essas coisas. Beleza. Agora o Soluço junto com o Pernet de Peixe. Vamos tentar entender um pouco desse artefato que provavelmente vai ajudar na missão do Morte Rubra. E agora a gente vai ter que falar com a Valka, se eu não tiver errado, galera. Aonde que costuma ficar a Valka? Eu mesmo esqueci. Ela costuma ficar lá em cima, só que ela não tá aqui agora. Mas eu sei de um lugar que a Valka sempre fica. Independente da missão ou não, ela sempre vai estar lá. Lá mesmo. Aonde você tá pensando. Eu sei que você tá pensando lá. Eu sei. Comenta aí onde você acha que ela fica. Não vale esperar o vídeo. Comenta agora. Aqui mesmo, meu caro gafanhoto. A Valka nunca sai daqui, mano. E é realmente aqui. É a confiança do Eruptidão. O Eruptidão é o dragão que prefere o calor e o conforto do vulcão. Segundo o livro dos dragões, consideramos ele uma dragão da classe rocha. A gente vai encontrar ele certamente no fluxo da lava, né? Em um vulcão. Na ilha, ilha do Eruptidão. Óbvio, né? Que ele vai estar na ilha do Eruptidão. É óbvio isso. Vamos ver se a gente consegue encontrar ele. Ele vai estar dentro do vulcão. Tenho certeza disso. Ou não também, né? Vamos ver se ele tá por aqui. Vamos ver o grande guardião. Aonde que ele tá. Se é que ele tá realmente aqui dentro, né, cara? Ah, ele aqui! Nossa, mas isso aqui é muito mais brabo, mano. Agora a gente vai ter que treinar o Eruptidão. Pra ele pegar nossa confiança, tá ligado? E pra isso, a gente vai usar as rochas que vão estar no redor da ilha. Óbvio, mas o Eruptidão, ele é muito lindo. Eu acho ele muito bonito. Porque ele é muito diferente de outros dragões. Tá, agora a gente vai ter que ver aonde eu vou conseguir essas tais rochas de lava pra ele. O único ruído de voar com o Eruptidão, cara, é que ele não voa tão legal assim. Porém, ele é um dragão muito legal. Olha isso que dragão da hora. E esse aqui é até mais rica que o meu, mano. Porque o meu mudei a cor. Porque ele tá muito mais da hora. Eu deveria ter deixado a cor, mas daquele jeito. Tá, essa é a questão. Agora eu vou tentar. Aqui, eu encontrei uma rocha de lava. Boa! Vamos oferecer pra ele agora. Ele e o Growl, que eles gostam de comer pedra, mano. Esse aqui gosta de comer rocha de lava. O Growl, que ele gosta de comer pedra. Vamos ver se ele vai querer comer. Toma, Eruptidão. Coma. Ele aceitou o presente. É o belo começo. Tá, agora a gente vai ter que tentar trocar o olhar com ele, galera. Vamos ver se vai dar certo. Fique no nível de olhar do Eruptidão. Aqui em cima. Ué, ele não tá notando a minha presença. Que estranho, galera. O Eruptidão, ele não tá notando a minha presença. Será que é normal isso? De qualquer forma, a gente vai ter que caçar agora alguma forma dele notar que eu tô aqui. Porque a gente alimentou ele, que é o primeiro passo dele pegar a nossa confiança. E agora seria legal ele notar que a gente tá aqui. Vamos ver se tem algo por aqui. Ah, entendi, galera. Ele passou muito tempo dentro do vulcão. E ele só presta atenção em coisas que brilham, igual esses negocinhos aqui, tá vendo? E deve ser por isso que ele não me viu. Aê. Vamos lá testar com ele agora, pra ver se funciona. Porque, real, faz sentido, real. Ele fica tanto tempo dentro do vulcão que não faz nem diferença mais essas coisas que... Sem brilho, sabe? Vamos colocar aqui agora na frente dele, pra ele ver que a gente tá aqui. Oxe, ele tá dormindo? Agora a gente vai ter que montar no Eruptidão. Tá pedindo me montar no meu. Vamos ter que montar nesse daqui, na verdade. Aê. Ele entendeu a nossa... Resumindo pra vocês. Deu tudo certo. A gente conseguiu pegar o nosso Eruptidão. E agora a gente vai fazer o nosso plano dar certo. Cadê o soluço? Vamos lá nele. Não, é com a Valka. Beleza, missão iniciada. Ó, vamos resumir. Pra vocês que não entenderam ainda, o ninho do Morte Verde, né? O Morte Verde. Ele tá bloqueando a pressão do Magma. E fazendo o gás sulfúrico sair pelo respirador subaquático. Que não era o lugar certo pra ele sair, tá ligado? E agora a gente vai ter que montar... E agora a gente vai ter que pegar o nosso dragão e procurar o Morte Verde. Que ele deve tá por aqui, ó. Naquele vulcão. Qual que é a entrada mesmo? Eu acho que a gente vai ter que usar aquela entrada secreta do Harrod. Vamos lá. Será que ele tá saindo pra fora do vulcão? Mentira que ele tá saindo pra fora do vulcão. Se ele sair do vulcão, vai ser uma coisa ruim. Ele saiu. Ah, agora lascou, galera. Agora ferrou tudo, meu caro. A gente vai ter que brigar com o Morte Verde. Ué, ele saiu de lá? Ah, ele saiu pra comer boa. Bom, parece que tá dando certo, galera. O Morte Verde. Não pode chamar de Morte Robra, não. O Morte Verde. Ele saiu ali pra se alimentar. Oxe, o que é isso? Tem Morte Vermonante por aqui. Olha aqui, galera, as Morte Vermonante. Não! Que da hora. Eles vão ajudar a gente, cara, pelo visto. Eu acho, pelo menos, que eles vão ajudar, né? Boa, criaram ali uma passagem pra gente. Beleza, ele marcou aqui esse caminho com os Morte Vermonantes. Parece que o Morte Verde, ele saiu pra comer, ele saiu pra almoçar. E aí o Solucio e o Arqueologista, eles se juntaram com os Morte Vermonantes pra fazer o caminho pra gente entrar, tá ligado? Vamos lá, agora a gente vai ter que entrar no vulcão. Meu amigo, tomara que dê tudo certo. De energia positiva pra mim, galera. Comentei que vai dar tudo certo, porque se a gente conseguir, a gente vai resolver o problema da neblina. Vamos levar o Harold, porque a gente não pode deixar o Harold escapar, mano. Vamos lá, levar o Harold e o dragão junto com a gente. Eu vou ir a pé mesmo, porque assim eu posso ir correndo. Aí, ó, todas eles estão seguindo a gente. A Astrid, o Harold, o Eruptidão, o meu Eruptidão. Vamos entrar no vulcão agora, resolver esse problema aí do Morte Verde. A gente vai ter que arrumar alguma forma de tirar o Ninde de lá, cara. Porque senão vai continuar a neblina dessa forma aí que tá. Vamos entrar nesse vulcão. Nossa, essa entrada aqui é bem grande, hein? Pelo amor de Deus, cara. Era aqui, ó, bem aqui, se não tiver errado. Aê, chegamos. Boa, 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 boa. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Esse aqui, a Astrid falou que esse lugar é quente demais para dragões normais. Mas esse é o habitat natural do Eruptidão. Beleza, pelo visto, o Solucio tá abrindo um caminho com os mortes murmurantes para o ar sair certo. E agora a gente vai ter que abrir túnel com bola de fogo. Aê, ali na frente. Boa, cara. Deve ter mais por aqui, ó. Ali, boa. Ali também. E aqui. Aê, missão compreenda. E vamos pegar aquela árvore verde. Deve ser um olho do dragão do Morte Rubra, cara. Que louco. Ah, eu acho que ele vai voltar. Olha lá, o Morte Murmurante fez o caminho. E vamos ver se vai dar certo agora. Tomara que consiga. Ele voltou. Droga. Ah, agora a gente tá perdido, meus parceiros. Agora a gente tá ferrado. Vamos lá, entregar a árvore para a Astrid. Mano, o Harold, filho da mãe, ele sumiu daqui e ainda roubou a bússola da Astrid. Maldito. Justo na hora que a gente ia prender ele. Mas a Astrid também foi uma lisa, hein, Astrid? Tô brincando, calma. Mano, é um ovo de dragão. Mano, é um ouro brilhante aquele ali, cara. Será que de qual dragão que é? Vamos ver que ela tá falando alguma coisa. Silêncio, não queremos que ele nos ouça. Relaxa, Astrid. Não tô falando nada. Talvez ele frite, Harold e se deixe em paz. Tá pegado, Astrid. Tá bom, vou lá, Dom. Aquele lodo pegou minha bússola. Afinal das contas, ele não tem barco. Bem, ao menos que ele tenha mentido de novo. Eu acho que ele tem barco, sim. Opa, tem algo diferente à frente. O que é isso? Mano, o Harold, ele é muito sujo, cara. Ele tinha uma passagem secreta o tempo todo. Que, mano, o Harold, ele é muito sujo. Olha isso. Ele fez a passagem secreta e saiu por aqui. Mano, eu odeio o Harold. Eu odeio muito ele. Eu odeio esse cara. Ele é muito sujo. Mas, bom, a gente conseguiu abrir um buraco, né, pro túnel. Ele conseguiu escapar de novo. Mentira isso. É, já perdi as contas de quantas vezes o Harold escapa da gente. Ah, mas dessa vez não. Dessa vez o Morte Rubra vai dar um jeito nele. Vai lá. Acaba com ele, Morte Rubra. Ah, a gente vai ter que salvar ainda o Harold. Ah, meu Deus. A gente deveria deixar ele lá, cara. Eu acho que a gente deveria deixar ele lá. Não sei vocês, mas eu acho que ele deveria ficar ali dentro, ali, ó. Nossa, mas que Morte Rubra lindo, meu amigo. Olha isso. Que dragão magnífico. Eu amo esse dragão, cara. Vamos distrair o Morte Verde aqui, vai. E eu fico chamando ele de Morte Rubra. É Morte Verde. Que costume chato que eu tenho. Tá, a gente vai ter que distrair ele pro Harold escapar. Ai, meu Deus. Pronto. Pra ele ficar na cabeça só na gente. Aí, escapou. Boa. Bom, parece que tudo deu certo. Porém, eu acho que o Morte... Ele vai tentar atacar a gente agora, cara. Beleza. Agora a gente vai ter que acalmar a Morte Rubra. Porque não deu muito certo isso aqui, cara. Ela ficou muito brava. Por causa do Harold. Harold novamente estragando nossos planos, cara. Agora a gente vai ter que clicar no Fúria. no Fúria da Noite. E ajudar a gente a conseguir acalmar ela. De alguma forma a gente vai ter que acalmar ela. E o Banguela consegue, eu acho. Vamos ver o que ele vai fazer. Só não pode matar o Morte Verde, cara. Porque a Morte Rubra já foi. Vamos ver se ele vai acalmar ela. Eu acho que vai, né, mano? Banguela é Banguela. Olha isso. Acalmou. Mano. Alpha é Alpha, rapaziada. Não tem como. Banguela é Banguela. Alpha é Alpha. Ele é o cara. Ele domina. Ele sabe o que tá fazendo. O quê? Olha, cuidado. Ah, mano. Olha o Harold já cataputa, velho. Mentira. Mentira que o Harold atacou. Ah, agora lascou foi tudo. Ele atingiu a Fúria do Morte Rubra. Mano, esse Harold, ele é um doente, cara. A gente salvou ele. E ele ainda atacou o dragão. Agora lascou. Ele vai ficar muito bravo. Vamos lá. Agora a gente vai ter que voar até o Morte... Até o Morte Verde. Mano, o que o Harold fez, cara? O dragão tá super bolado. Vamos lá. A gente não pode ser atingido pelas bolas de fogo. E a gente tem que chegar lá vivo. Vamos desviar de todos, então. Mano, o dragão ficou boladão, cara. Que isso? Cheguei, Morte Verde. Cara, que missão da hora, velho. Vamos chegar um pouco perto dele ali. Cheguei. Você precisa se aproximar para tentar ajudar. Eu tenho que pular nas costas dele. Calma. Vamos lá pular aqui atrás, que a gente vai ter que pular nas costas dele. Pulei. Boa. O Morte Verde está enfurecido com o ataque do Harold. O Mastro estava machucando o pescoço. Tá, a gente vai ter que cortar o Mastro aqui. Ai, meu Deus. Pior que ele fica jogando a gente para longe, mano. Ai, meu Deus. Calma. Nossa, cara. Agora vai ser complicado passar aqui, hein. Beleza, passa para cá. Passei. Passei de novo. Passei. Passei. Agora vamos cortar o Mastro aqui. Boa. Olha o tamanho do negócio que ficou preso, cara. Agora sim, ele se acalmou. Finalmente. Tudo culpa do Harold. De novo. Mano, eu odeio. O Harold, galera. Eu já falei que eu odeio o Harold. Agora o dragão vai ficar tranquilo. Eu vou estar para o vulcão dele. E tudo vai estar de novo. Ai, rapaz. Muito bom, muito bom. Vamos lá falar com o Soluço agora. Parece que tudo deu certo, cara. Meu amigo, o Harold é um pilantra, mano. A gente conseguiu ajudar ele. E o cara ainda consegue, de alguma forma, ainda ser mal. Ele consegue ser mal. Mas, bom. Tudo deu certo. A gente conseguiu o Ruptidão. E ele conseguiu ajudar a gente a arrumar o ninho, né. Do Fúria... Do Fúria. Do Morte Verde. E agora está tudo completo para a gente descobrir. Para a gente terminar essa missão, cara. Tudo foi feito. E eu acho que agora a gente só precisa conversar com o Soluço. Mas isso a gente vai deixar para o próximo episódio. Porque eu estou gostando muito de gravar essa série. E amanhã a gente volta para continuar uma outra história. Fechou? Fui. Fui.